Ao lado do boleiro, a sequinha do Menor, o Sobernar, recuperação do Menor, tudo ali com o Luiz, de novo Menor, Penariotti, chegou aqui com o Sobernar, gol, 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 golaço do P, Penariotti, camisa número 42. 4 para o Brutus, 1, 2 para o Sobernar, que pancada é essa? Aqui é só uma torcida, hein, bacana! Na mãe do Zinho aqui é só uma torcida e o Pernouco é gol de outro lado, Menariotti está na bora, está guardando ali a sua produção do árbitro, Menariotti do lado, Junto, Oio, soltando um vídeo de 41. 1, 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Correu na bola, bateu no gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O ZOPRODOOOOOOOL! PENSARI! OH! E o que tá linda, 42! PENSARI! 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 Preparar! Apontar! Vamos ver quem vai brigar! Partiu, correu, bateu! GOOOOOOOL! PENSARI! PENSARI! GOOOOOOOL! Aentially! politique! A chegada do Penariotti, recebeu, fuzibou no cantinho, a relevação com a perna à esquerda, a bola foi para o fundo da rede, o Cometa diminui, todos os espaços não apareciam, o Cometa vai lá, o Penariotti, o Penariotti, 42, diminui o placar, agora 3 a 1 para o Guarali. Tentou uma distância, o Penariotti por ali pode pintar uma jogada ensaiada, tocou o Penariotti, bateu, tá lá! Gol do Cometa! Penariotti, camisa meia dúzia, o Daguer ameaçou, a barreira abriu, ele rolou, Penariotti apenas tocou de chapa, bola arrasante, fundo da rede, faltando 10 e 36, o Cometa abre o placar, 1 a 0, Everton! Na final já foi cobrado, o Mieter tentou armar a jogada, sobrou com o Penariotti, bola pintando contra-ataque, bola nas costas do Daguer, saiu o goleiro, ficou sem espaço, conseguiu ano mais fácil, o Datel! Tá lá! GOOOOOOOL! É do Cometa! Penariotti! A jogada foi de contra-ataque, o Daguer tirou, o goleiro ficou sem espaço, teve calma, tranquilidade, assustou o corpo, preparou o passe, o Penariotti! 42 no fundo da rede, Cometa faz 2 a 0, Everton! 2 a 0 pro Cometa!